A Ouro Óptica realizou um desfile para apresentar a nova coleção verão. Lindos solares e armações das melhores marcas. As principais tendências nas linhas feminina e infantil. Peças lindas, com ótimos preços e pagamento facilitado. Ouro Óptica, Avenida Suassuna 638, na Vila Aeroporto. O telefone 3226 4538. A Vila Aeroporto